Camila Lopes, coordenadora da atenção primária. Camila, hoje aqui os representantes do Ministério da Saúde estão vindo conhecer a planificação, é isso? Queria que você possa explicar um pouco dessa visita de hoje. Nós estamos recebendo dois representantes do Ministério da Saúde, com o consultor do Conais e a equipe de apoio da planificação do Estado para conhecer os processos implantados em caixas. Eles já estiveram em outras regiões e a região do Maranhão foi, Caxias foi escolhida para que a gente pudesse apresentar as nossas ações e possivelmente esse projeto ser aderido para o Ministério da Saúde em outros estados e outras regiões. Quer dizer, a planificação hoje só existe em Caxias, no Maranhão, é isso? Nós temos a planificação pelo Conais já em alguns estados, porém o projeto está sendo aderido pelo Ministério para implantar em todos os territórios e Caxias vem sendo laboratório para esse tipo de experiência. Como é que está o processo de implantação, de execução na realidade, da planificação em Caxias? Tem dado o êxito desejado realmente? Sim, hoje em Caxias nós já temos todas as 36 UBSs em processo de planificação. Todas as equipes trabalham alinhadas nesse projeto e nós temos colhido bons resultados com a redução dos índices de mortalidade materno-infantil. A linha de cuidado estabelecida foi a rede materno-infantil, porém nós já estamos alçando voos para planificar também a linha de crônicos. Ok, quer dizer, a planificação está na atenção primária, na atenção especializada também? Isso, e com próximos passos para a rede de acertar. Muito bem.